Sou eu, pessoal, tudo bem? Aqui é o Elton Carvalho do canal Alternativo para mais essa super notícia. Acompanhe comigo. Olha quem vai aparecer bem aqui nesse cantinho, olha, olha só quem vai aparecer, olha, 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 ele, 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 sim, é ele, o Dilmo. E olha só, antes da campanha ofereceu para todos picanha, todo brasileirinho ia comer picanha, sim, no churrasquinho de final de semana. E agora, depois das eleições, o que o Dilmo aparece falando? Que vamos comer abóbora. Sim, brasileiros e brasileiras que acreditaram que iriam comer picanha e que fizeram o L. Agora, para todos vocês e para aqueles que não fizeram o L, tá aí a receita, abóbora. Pelo menos o governo federal poderia buscar algumas sementinhas dessas abóboras aqui gigantes. Provavelmente poderia até fazer um entrego, a solenidade aí, entregando abóboras gigantes para aqueles que fizeram o L. Triste, mas é realidade. Esse é o atual governo do Brasil. E esse é o recado do atual vice-presidente para o atual presidente da república. Fala mais, fala mais. Cada vez que ele se fala, mais se complica. Enquanto isso, Alckmin, no aquecimento, se preparando para entrar em jogo. Nada contra a abóbora, que é muito legal. Mas a promessa não era de picanha? Ou será que era picanha de abóbora, hein? Abóbora de manhã com leite, abóbora batidinha, abóbora refogada, abóbora no lanche, abóbora com açúcar, doce de abóbora e muito mais. Que tal ir aprendendo uma nova receita? E a ex-dona presidenta, rainha dos memes do Brasil, está aí, com um salário de 3 milhões por ano. E se você gostou, se quer ter mais notícias assim, eu digo pra você, se inscreva no canal, hein? Antes que você se torne um petista comedor de picanha de abóbora. Valeu!